Fala galera do Karate! Eu estou falando para vocês aqui de São Paulo, estou no hotel agora Estou aqui participando do Arnold, acabei de competir E aí o seguinte, o que você faz quando rasga o kimono? Pelo regulamento WKF, se faltou essa cordinha aqui Essa cordinha aqui, você tem que trocar o kimono Você tem um minuto para trocar o uniforme O ideal é que o atleta sempre leve o kimono de backup Sempre leve o kimono de reserva O técnico tem que ter o kimono na mochila Faltou, atira para o atleta Mas no meu caso, eu pensei, não vou levar o kimono reserva Porque a competição não vai rasgar e tal Só que eu lutei com um cara muito louco lá, o cara puxou, cedeu Aí se foi a cordinha, esse era o asa aqui Comprei do Douglas Brose Kimono é muito bom, já usei pra caramba Tem uns 3 anos de uso já, muito campeonato Só que olha só, arrebentou né Essa cordinha aqui de dentro, geralmente é ela que sai Qual é a estratégia que eu estou ensinando aqui Faz um furo, você tem um minuto, não dá tempo de ir comprar kimono Enfia o dedo aqui Enfia o dedo, rasga mesmo o tecido Depois você vai costurar Faz um furo e passa a cordinha Enfia a cordinha pelo furo aqui E aí você vai conseguir atar o kimono, dá um nozinho aqui, tranquilo Vai conseguir atar o kimono legal E não vai ficar assim, não vai tomar o que quem Porque se você não tiver o kimono no tempo certo Vai estar o árbitro chato lá Desculpa os árbitros né, nem todo árbitro é chato Ele tem que cumprir a regra, tem que fazer o que é certo O certo é o atleta ter o kimono reserva Mas então fica a dica aí pra quem precisar E naquele momento não tem como substituir o kimono, ok? Desculpa também né, o pessoal do budô aí vai me matar Eu estou falando que o kimono é Karate-gi Osso, Karate-gi Osso, um abraço pra todo mundo aí, tchau tchau